E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Tô passando por aqui pra dar um pequeno relato sobre a minha experiência com o Tantra. O meu conhecimento com o Tantra era muito limitado, né? Eu tinha aquele conceito básico que todo mundo tem, que acha que é simplesmente uma massagem, né? Uma massagem pra você chegar ao gozo e que não é verdade, né? É uma terapia, uma terapia que vai muito além disso. E eu tive essa comprovação no tratamento que eu fiz com o Renan, né? Foi meu terapeuta. Foi uma experiência muito transformadora, né? Só pra vocês terem uma ideia, eu fiz sete sessões das sete sessões que eu fiz. Saí de lá todas elas chorando. E sim, muito mexida, muito transformada. É uma mudança energética muito grande. E as pessoas não precisam ter medo, né? É uma experiência muito diferente do que a gente tá acostumado. O Tantra não se resume só à massagem, né? Você tem a questão de respirações, meditações. Então, vai muito além, né? Simplesmente do toque da massagem. E foi feito de uma maneira muito profissional e acolhedora, né? Em nenhum momento eu me senti desconfortável, né? Nossos limites são superados com relação a alguns bloqueios, mas é feito de uma forma muito carinhosa, né? Muito atenciosa e muito profissional. Então, as pessoas não precisam se preocupar com relação a isso, né? Vamos experimentar, vamos tentar, vamos nos curar. Isso é o mais importante. Então, vem pro Tantra. Um beijo.